E aí família, tudo verde com vocês essa manhã de terça-feira, venho correndo aqui porque tem uma bomba, mas uma bomba muito grande. Belezinha? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação pra não perder nada. E lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OnFootball, gente, o aplicativo mais completo que vai deixar você sempre bem informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Baixe agora mesmo o futebol porque é totalmente gratuito, você ainda consegue assistir a Bundesliga ao vivo e de graça, tá bom? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, belezinha? Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar aqui, eu queria passar uma informação importante pra vocês. O Alex Miller acabou divulgando aí que Dudu, Veiga, Rocha, Murilo e Zé Rafael não viajaram para o Equador. Então a tendência é que a gente tenha um time bem reserva mesmo, né? Talvez ali de titular o Everton e o próprio Gomes. O Gomes não descansa nunca, né? Eu acho muito bom, assim. Também teremos o Scarpa, que já perdeu o seu espaço pro verão nos últimos jogos, mas vinha sendo titular também. Então provavelmente vai ser um time aí bem reservão mesmo, bem alternativo. E eu, com a minha opinião de que o Palmeiras... Vocês sabem que eu tenho uma opinião bem diferente sobre poupar jogadores. Mas nesse momento, que nós estamos... Que sabem encaminhar a classificação do Palmeiras na Libertadores. Sabendo que o Palmeiras tem uma decisão de Copa do Brasil no sábado, o Abel fez corretíssimo. Tem que poupar pra evitar lesões. Porque realmente, gente, viajar... Foi 5 horas e meia de voo, se eu não me engano. Isso é muito cansativo. Parece que tem diferença de 2 horas ainda pro Brasil e tal. Então é cansativo, tá? Então tem que, dessa vez, dar um descansozinho aí, né, pro jogadores titulares. Porque provavelmente serão eles que vão jogar no sábado contra o Juazeirense. O jogo em casa, né? Em casa, que vai ser na Arena Barueri. Mas o primeiro jogo da decisão aí da Copa do Brasil. Belezinha? Ah! Antes de falar da bomba que envolve o Andrés. Também ainda sobre a Copa do Brasil. Gente, vocês sabiam que caso o Palmeiras... Caso. Caso aconteça do Palmeiras... Esteja na final da Copa do Brasil, o Palmeiras não poderá jogar a sua decisão em casa. Porque coincidirá com o segundo jogo da final da Copa do Brasil. É no dia 19 de outubro. Aí vocês vão falar, Cássia, não viaja. O Palmeiras tem muito campeonato pela frente. O Palmeiras ainda nem passou do Juazeirense e tudo mais, né? Eu sei que eu vou ouvir esse tipo de comentário aqui. Hoje, isso tá ok. Belezinha? Tá, tudo bem. Pode ser que o Palmeiras chegue numa final de Copa do Brasil e não possa disputar em casa a sua final. Dá. Só que isso nós estamos falando no dia 26 de abril. Vocês pararam pra pensar que em outubro pode acontecer? Palmeiras pode chegar numa final de Copa do Brasil? E aí o surto vai ser grande? Vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Aí quem falou, Cássia, não tem nada a ver. Deixa o campeonato rolar e vai lembrar do que eu estou falando nesse momento. Já pensou uma decisão contra um Flamengo, um Corinthians? Já pensou um São Paulo aí na final da Copa do Brasil? E a gente não podendo disputar no Allianz Parque? Então, por enquanto, tá ok. Mas se isso acontecer, eu sei que vocês vão surtar. Já falei, não tem muito o que fazer, né? Talvez eles realmente tivessem que se atentar, então, a não... Nessa data aí de colocar no Allianz Parque, sabendo que o Palmeiras está disputando o campeonato. Sei lá, não sei se tinha como ter barrado, eles poderiam fazer algo e tudo mais. Mas nesse exato momento, tá? Até então a informação aí que o Palmeiras pode ficar e não jogar a sua final, a não ser que ele faça o primeiro jogo em casa e deixe pra fazer a segunda fora, entendeu? Mas nesse exato momento, isso pode e deve acontecer. É lógico, eu já estou projetando o Palmeiras numa final de Copa do Brasil, né, gente? Eu tenho que projetar o Palmeiras pra mais uma final. É assim que eu quero ver o Palmeiras sempre. E vamos lá, formação bomba, gente. Bomba, bomba, bomba. Staff de Andrés Pereira confirma a sondagem do Palmeiras. O clube entende que precisa de um volante para o lugar de Jailson, que rompeu os ligamentos, né? Agora o Palmeiras vai correr contra o tempo. Quando a gente falava que precisava de peças, a gente era chato aqui, mas ok. A presidente Leira teria pedido ao staff do jogador a possibilidade de um empréstimo. Eu busco no aeroporto. Eu sei que vai ter gente falando, Cássia, o cara é, né, entregador. Gente, a questão é, ele não tem mais clima pra atuar no Flamengo. Antes dele entregar, né, o gol lá pro Davidson, antes dele entregar aquele jogo tão decisivo na vida do torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo gostava do Andrés. Pedia renovação, gostava de verdade. Depois desse episódio e aí outros que aconteceram de lá pra cá, a torcida odeia o Andrés. Então não tem clima pra ele no Flamengo. O Palmeiras tá precisando de um volante. Vamos unir. O útil, vamos, né, o útil ao agradável? Por que não? Por empréstimo ainda? Por que não? Vai ser muito da hora ver ele jogando contra o Flamengo e jogando muito. E a torcida o aplaudindo. Imagina que lario. Coisas... Desculpa, gente, engasguei. Coisas que o futebol pode proporcionar, né? Enfim, deixe sua opinião. Traria Andréas pro Palmeiras ou não? Estão viajando num cábil Andréas aqui no Verdão? Deixe seu comentário. Se esquentar essa negociação, eu trago mais informações aí pra vocês. Belezinha? Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vejo vocês com mais informações assim que tiveram. Até mais e avante, palestra.